Vovô Drag, a mamãe e o papai vão demorar? Não, meu pequeno Denisovich, não se preocupe, eles vão voltar da viagem a negócios no Lagunés num bater de asas E o que a gente faz enquanto isso? Quero brincar Ah, minhas lindas criaturas da noite, aqui eu trouxe para vocês o melhor feitiço de diversão do mundo Então, meus malvadinhos, que história vocês querem ouvir hoje? Tchau 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 Hora de se mexer! Demais! Oh, não! Parece que aquele pedregulho está bloqueando o caminho. Vamos ter que passar por cima. É isso aí! O próximo objetivo está bem longe. Talvez seja a hora de correr. Que rápido, hein? Mas cuida... E se a gente tentasse pular no meio de uma corrida? A gente com certeza iria mais longe. Demais! Essa área parece perigosa. Sorte que posso virar um morcego e planar até a parte segura. É isso aí! Ótimo! Estamos pecando um jeito rapidinho. Agora vamos tentar uma coisa mais difícil. O impulso aéreo permite acessar áreas mais remotas ou elevadas. É como um empurrãozinho. Tenta, Che... Olha esses objetos! Acerta eles para ver o que acontece. Ótimo! Você detonou mesmo esses objetos. Como pode ver, alguns deles dão recompensas. Ouvi falar que dá para usar um impulso para evitar armadilhas e inimigos. Vamos tentar! Vamos tentar! O impulso vai na direção em que você estiver mirando. Cuidado quando usarem plataformas pequenas ou beiradas. Dá para usar seu super ataque para ativar o painel de pressão. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tchau, tchau. 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 Subindo. 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 Quando a Chapeuzinho Mavis chegou ao canteiro de abóboras, ela descobriu algo estranho O que aconteceu aqui? Quem pisoteou as abóboras? Não estou gostando disso, melhor ficar de olho Cuidado, Chapeuzinho Mavis! Apesar de o canteiro de abóboras estar cheio de perigos, a Chapeuzinho Mavis prosseguiu Dando socos e chutes Isso, Winnie! Dando socos e chutes pronta para recuperar a abóbora podre para o bolo da bobó Mandou bem! Subindo! Depois de procurar por toda a parte, a Chapeuzinho Mavis encontrou a grande abóbora podre Que estranho, como ela veio parar aqui tão longe? Chapeuzinho Mavis havia caído numa armadilha! Mas ela estava pronta para enfrentar a abóbora foguejante! Mavis acaba de acompanhar... Agora, vamos cobertos! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quem ia querer esconder ela aqui? Que esquisito. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Subindo, 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 subindo. Subindo, 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 sub Isso! Mais uma! Finalmente! Com muito esforço, a Chapeuzinho Mavis arrancou um bom punhado de ortiga cheia de espinhos e farpas. Elas vão deixar o bolo lindo de morrer. A Chapeuzinho Mavis disse antes de ir para casa fazer o bolo. Mas antes de ir embora, ela avistou pegadas misteriosas na trilha. De quem serão essas pegadas? A Chapeuzinho Mavis questionou. Será que são de quem escondeu os ingredientes? Ela pensou. Mas o que a Chapeuzinho Mavis nem imaginava era que aquelas pegadas eram do terrível Lobo Mau. O Bolo está no forno. Assim que estiver pronto, vou levar para a vovó. Eu te vi falar com o caçador sobre o estranho que está circulando por aqui. No, não, não. Eu era. Entrape. Ai, tchau! Tchau, tchau! E aí Obrigado.